Ora, muito bom dia pessoal, estamos aqui num vídeo sobre como fazer overclock com uma RX 470 ASUS TRIX Ou seja, o problema destas gráficas polares é que vem extremamente overvoltado Ou seja, a voltagem de fábrica feita para um determinado tipo de clock é extremamente alta O que causa duas coisas, causa mais calor, ou seja, mais produção de calor do chip porque entra mais energia, mais voltagem E causa com que a gráfica não consiga manter o core clock de fábrica Ou seja, a gráfica terá um boost, neste caso 1270, mas não vai conseguir atingir esses 1270 Vai causar mais produção de energia e mais produção de calor Ou seja, eu gosto de usar, neste caso, a ferramenta da AMD Aqui a ferramenta da AMD, AMD Wattman É uma ferramenta que dá para mexer com milivoltagens de vários estados Com temperaturas, com tudo Ou seja, também uso o MSF Afterburner, mas uso o MSF Afterburner apenas para ver os in-game status Ou seja, core clock, core voltage, tudo Para ver como é que se mantém, temperaturas, tudo Neste caso, o que nós vamos fazer Vamos tirar a frequência, colocá-la em dinâmico Passar o controle de tensão para manual Na memória, exatamente a mesma coisa Para já, para que a gráfica consiga manter um clock estável A primeira coisa que vão necessitar de fazer É passar o limite de energia para 25% Ou seja, no mínimo terão os 25% Falo-vos apenas que eu terei mais do que isso Neste caso, terei mais dos 25% porque eu fiz um flash para a minha placa Da RX 470 Devil Ou seja, posso passar o limite de energia de 25% Esta gráfica está limitada aos 25% de limite de energia porquê? Está limitada por causa de uma questão A gráfica tem apenas 6 pinos de energia e está limitada por biose a 90 watts Daí a gráfica não conseguir manter certos clocks Aumentou o limite de energia para 25% Esta é o primeiro pormenor Aqui a nível de estados, eu gosto de alterar os últimos dois estados Ou seja, o estado 6 e o estado 7 Altera o estado 6 porquê? Porque depois de eu fazer a alteração do estado 7 O estado 6 terá uma voltagem maior do que a do estado 7 Daí eu fazer a alteração dos dois estados Portanto, o estado 7 Eu testei em vários jogos Em vários jogos, as voltagens e clocks E um clock que eu consegui bastante estável São os 1290 Sem, ou seja, fazer um underclock razoável E aumentar o clock Consegui os 1290, 1085 Logo, como podem ver O estado 6 fica com uma voltagem maior Fica com 1087 no lugar dos 1085 do estado 7 Ou seja, no estado 6, baixo para os 1060 milivolts Tentei e consegui em vários jogos Como o Bioshock Remastered Consegui ir até os 1070 milivolts no estado 7 O problema é que em jogos que sejam pesados Não é jogos difíceis de jogar pela placa Que puxem pela placa Como neste caso o Witcher 3 O jogo vai crachar Porque não terá voltagem suficiente Daí o mais baixo E mais Como é que eu ia dizer Mais seguro Não é? Mais estável que eu consegui São os 1085 milivolts A partir daqui Vamos aumentar também a frequência No vosso caso Que não têm o flash do Bios A memória vai estar apenas a 1650 Vamos fazer o overclock para o 1750 Mas, atenção Não aumentem dos 1750 A menos que vão minerar Porque quando aumentarem dos 1750 Os timings da memória vão aumentar também Ou seja, vocês vão ter menos performance Se passarem dos 1750 Aqui a nível do controlador de tensão O que vocês podem fazer E devem fazer é o seguinte Baixam um pouquinho Porque isto é apenas o controlador de tensão O controlador das memórias E não a memória em si Porque a memória GDDR5 está sempre a 1.5V constantes Daí eu gostar pouco de mexer no controlador de memória Coloco nos 980 A nível do limite de energia Já tínhamos colocado A temperatura também está A 70 graus De destino Máxima 90 Assim, volto a ficar um ponto No caso de vocês terem quebras De clocks para 300MHz A meio do jogo O problema é resolvido facilmente Este problema dá-se Por causa da temperatura Que estas placas como têm apenas 6 pinos Estão limitadas por BIOS A 60 graus Ou seja, elas quando passam dos 60 graus 61, 62 Em vários casos o que acontece É que elas vão dar um throttling E o core clock vai baixar para 300MHz Para conseguir baixar a temperatura do mesmo também O que vocês precisam de fazer aqui apenas É Colocar o limite de temperatura Nos 60 graus E ela vai tentar manter os 60 graus E o throttling vai desaparecer Ou seja, vocês vão ter um maior Maior Barulho Por parte da gráfica A gráfica fará mais barulho As ventoinhas terão que rodar mais rápido Para manter uma temperatura mais baixa Mas O throttling vai desaparecer Se não desaparecer aos 60 Baixem para os 58 57 E de certeza que desaparece aí Bem malta Apesar de ser o meu primeiro vídeo E estar uma bosta Espero que vos tenha ajudado Em alguma coisa E qualquer dúvida Coloquem nos comentários Que eu estou aqui para ajudar Boa continuação malta